A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. Residencial Jardim das Oliveiras, esse é o nome, Rua Capim Grosso, essa daqui, bairro Conceição 1, essa é a informação que nós temos, que esse residencial está localizado. Fomos chamados aqui para uma denúncia, o esgoto corre a céu aberto. Nesse residencial, os moradores já não aguentam mais viver com tanta fedentina. Problema sério, seríssimo, meu amigo Paulão, meu povo que acompanha a TV Caldeirão e o programa Caldeirão Meio Dia. A bronca é pesada. O povo aqui do bloco 1, do residencial Jardim das Oliveiras, está todo mundo arretado. A Embasa já esteve aqui várias vezes e não resolve a situação. Como vocês podem ver, o esgoto aqui está correndo a céu aberto, prejudicando assim a vida de muita gente que vive nessa localidade. Esse aqui é o residencial Jardim das Oliveiras, aqui na Conceição, Rua Capim Grosso. Ao lado fica um abrigo de ônibus. Pedi aqui ao nosso cinegrafista para mostrar. Essa imagem aqui, ó. Então as pessoas estão tendo que viver com a fedentina, o mau cheiro. Como é que é conviver em meio a tanta imundície? Meu filho, a situação aqui é precária, porque a gente está cheio de bichos dentro de casa barata, a gente já não aguenta mais. Rato. Fora o mau cheiro que a gente não suporta. Crianças que já foram passar, passou 15 dias dessa criança aqui no hospital, por causa desse mau cheiro. A vizinhança já não aguenta mais abrir nenhuma janela, a gente já não tem mais condições de comer dentro de casa. Entendeu? Os bichos estão tomando conta. Chamamos a embaça já três vezes, eles vieram, dizem eles que desentupiu, e continua do mesmo jeito, a gente chama novamente e eles não estão nem aí. A gente já pagou para limpar, a gente se reunimos e pagamos para limpar, não resolveu nada, continua do mesmo jeito. A gente liga e religa para a embasa, a embasa fica jogando para a construtora, a gente vai na construtora, a construtora joga para a embasa, e essa imundície está indo para debaixo do bloco. Em tempo do bloco cair, fora o prejuízo que a gente tem aqui, tem muita mãe que não tem condições de estar pagando no hospital, como a mãe dessa criança aí, que a gente teve que se reunir para ajudar ela a ficar no hospital, deixar de trabalhar para poder cuidar da criança, e tudo isso está prejudicando, e eles não resolvem nada, a gente está jogando além. Falar aqui com a outra vizinha aqui, a senhora que mora aqui, no andar de cima, que se sente muito prejudicada também pelo mau cheiro. A fedentina aqui é horrível, ninguém aguenta, eu estou aqui, mas estou a pulso, tem que ter um pegador, para eu poder colocar no nariz, arruma um pegador aí para mim menino, para eu colocar aqui no nariz, porque eu não aguento mais. É verdade, a situação aqui, não tem solução para a gente, porque a gente fecha a janela, e mesmo assim, sai o odor pela boca, porque parece que está dentro de casa. Tem hora que parece que esse esgoto está dentro da nossa casa. Mas a taxa de esgoto, a embasa vem receber aqui. A gente paga todo mês, todo mês a gente paga, todo mundo aqui paga, recibo normal, com taxa de esgoto, com iluminação, com tudo, e a gente é tratado dessa forma. Inclusive, nossos recibos vem caro, a gente tem que estar botando na justiça, porque simplesmente vem caro. Apartamentos aqui que fica fechado, que os moradores vão trabalhar fora, e chegam no final de semana, pagam 60, 70 reais de água, e simplesmente a gente está pagando e vão. A situação aqui é difícil. Com certeza, é muito complicado. Quer dizer que o povo aqui está vivendo em fase de abandono total por parte dos poderes públicos? Com certeza. É isso mesmo que está acontecendo aqui. Eles não tomam providências nenhum e a gente não sabe mais o que fazer. Porque a gente não pode nem trazer os nossos filhos para casa com esse mau cheiro. Esse residencial, minha casa, minha vida, ao invés de facilitar a vida das pessoas. Está funcionando, porque a gente tem mania de dizer aqui que aqui não é nem residencial, minha casa, minha vida, que é residencial das dívidas. Porque a gente tem dívidas de mais e solução de menos. Porque a Embasa cobra horrores a gente e a gente não está vendo solução. Aqui tem um síndico geral dentro desse condomínio, não tem? Tem. E o síndico geral, o que é que ele fala para vocês? Ele não fala nada, porque ele disse que também já fez a mesma coisa. Já ligou, já religou, e não adianta nada. Vocês já acionaram o Ministério Público? O Ministério Público, acho que ainda não, né? Acho que não. Não. Não fizeram a denúncia formal ao Ministério Público ainda? Não, porque a gente resolveu primeiro chamar para ver se com vocês a gente conseguia ter uma solução. Porque com a Embasa a gente já não tem mais, com a construtora também não. A gente está tentando ver que... A última vez que veio, ela disse que não vinha mais. Ela veio aqui, tentou amenizar, e a gente passou para eles, que de manhã eles vieram, fizeram o serviço, acabou de sair, quando a gente ligou as torneiras, começou a jorrar tudo novamente. E aí eles falaram, a gente não vai mais. O esgoto dá até retorno para dentro de casa? Dá, sim. Retorno para dentro de casa. Quem mora aqui embaixo sofre? É a pior parte, principalmente o térreo. Que foi justamente a criança que ficou internada, mora aqui no térreo. É o que mora aqui do lado, já do lado, aqui mesmo na boca. Eu vou voltar aqui para mostrar essa imagem, porque a imagem é uma imagem cavernosa. Eu chamo cavernosa. Certo? Eu gostaria de chamar a atenção do gerente da Embasa, da cidade de Feira de Santana, responsável por esta região aqui, para que eles tomem uma solução. Certo? Nós vamos levar o conhecimento da Embasa e procurar saber o porquê. Já que a taxa de esgoto é cobrada, aqui, dentro do município de Feira de Santana, e se é cobrada uma taxa, tem que haver uma manutenção, porque não é só receber o dinheiro do usuário, não. Aí é muita sacanagem. Aí é uma falta de decência e de respeito com o cidadão. A gente está vendo aqui que está cheio de bicho. Está puru de rabo, meu irmão. Que bicho feio. é um trem esculhambado. Esse condomínio aqui está uma verdadeira esculhambação. O poder público abandonou. Eu não vou sentar aqui para chamar a atenção da Embasa, porque não tem nem condições, mas... Olha a situação. Nem eu mesmo estou aguentando, ó. Essa é a situação que o povo está aqui. Eu estou aqui a pulso. Eu estou a pulso que não moro aqui. Imagine. Imagine quem vive aqui e quem mora nesse apartamento aqui e nesse, porque é quem está recebendo toda a carga. É o verdadeiro canal de bosta ambulante. Isso aqui é um problema sério e é um problema de saúde pública. e que tem que ser resolvido imediatamente. Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário. A denúncia. De forma direta. De forma direta.